Sempre ao seu lado Eu quero andar Te imploro, meu Senhor Me consente Tente-se, favor Deixa eu ir Código, meu Senhor Neste mundo tão cruel Que te importa se eu sofrer? Que irá minha alma socorrer? Só meu Jesus Meu Deus Meu Senhor Forte és meu Salvador Livra-me de todo mal Tratou Minha alma Minha alma Minha alma Minha alma Minha alma Contigo Contigo Andar Sempre ao seu lado Eu quero andar Minha alma 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 Minha alma